O que que é isso? Iago! O que que é isso? Sai daí, corre, 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 mano! Bora lá naquele desafio do dia que apareceu perto de casa, Iago, porque você sabe que eu tô sem minério, eu tô pobre de tudo, né, mano? Ah, o que eu mais sei, rapaz, você tá ruim demais. Você vai me zoar agora, velho, você sabe que tá difícil de encontrar ferro, diamante, esse dia tá complicado, mano. Ah, tá mais ou menos, tá mais ou menos, mas a gente poderia ir lá bem rapidinho e ver o que tem, né? É, vamos lá então, vamos fazer uma corrida, ver quem consegue chegar primeiro lá no desafio do dia e vamos fazer o seguinte, quem chegar por último é a mulher do sapo, então. Como? Não, não, então vamos lá, vamos lá, vamos ver. Vamos lá, e galera, vou fazer um desafio também pra vocês nessa corrida, que eu quero ver quem consegue deixar o joinha aqui embaixo do vídeo e comentar a corrida nos comentários antes que a gente chegue lá naquela luz que tá indo lá até o céu. Fechou? Uh, fechado. Então vamos lá, gente. Um, dois, três e... Ah, valendo! Uh, 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 cuidado com o barranco, Iago. Nossa, mano, aqui tem um barranco. Brabo. Vai, galera, deixa o like, comenta a corrida antes que a gente chegue aqui. Uh, e... Cheguei! Eu também cheguei, viu? Não sei se você sabe. Chegamos! Boa, Iago, mano. Então vamos falar com o senhor... Nossa! O tamanho do bigode dele. O tamanho do bigode dele, mano. Deixa eu ver seu bigode, Iago. Tá... Não, meu. O dele tá muito grande, mano. Tá bom, meu bigodinho. Bom, seu moço, como é que funciona esse desafio do dia aí? Porque nós tamo na Pindaíba, tamo sem minério. O Iago também... Não, Iago não, Iago até tem. Eu que tô na Pindaíba, mano. Não tenho, não. Não sei o que você tá pensando, mas não tenho. Olha o que ele falou, Iago. Olá, garotos. Sejam bem-vindos ao desafio do dia. Para participar, vocês precisam comprar o livro que está à venda aqui do meu lado. Vixe! A venda? A gente já não tem dinheiro, seu moço. Você vai vender coisa pra gente ainda? Tá, é? Pois é, não tô entendendo. A gente já não tem. Você quer vender. Mas, enfim. Iago, Iago, acho que a gente vai ter que fazer isso sim. Custa três ouros o livro do desafio do dia, mano. Então, vamos... Chega mais. Vem, vem, vem. Vamos lá, vamos lá. Vem comigo. Eu acho que a gente vai ter que minerar mesmo. A gente vai ter que procurar uma caverna. Você tem aí uma picareta, alguma espada pra nós fazer isso? Tenho. Vamos pegar lá em casa, né? Porque não dá pra fazer isso aí sem equipamentos, né? O que aconteceu? Cai no barranquinho ali. Cadê você? Ah, você já subiu? Ah, você não caiu, foi nada. Sou rápido. Ó, picareta, tocha, machado e armaduras, né? Porque você sabe que tem sempre aquelas quadrilhas de bichos esperando a gente. Não é? O que mais tem que chamar é a polícia. Chamar a polícia pros mobs do Minecraft agora? Ah, tá complicado, né? Tá complicado. Vocês sabem, né? Você vem ou você não vem comigo? Porque eu já tô indo. Bora, bora. Pensei que você tava pegando as coisas ainda. Vamos lá. Vem, vamos ver se tem nessa aqui mais próxima. A gente precisa de três ouros, tá? Tem, tem, tem. Tem zumbi, tem zumbi. Olha lá, começou, ó. Ai. Tapa nele, tapa nele. Tapa. Tapa de qualidade, ponto. Já foi. Ó, dona aranha, duas aranhas, mano. A dona aranha suba pela parede e vem. Ó, com bela no oito. Ah, tem muito. Nossa. Caramba, quanto bicho veio, mano. Quanto bicho. Toma. Você acordou todo mundo, Iago, com os seus gritos? Eu? Não. Você tá falando que eu sou o quê, mano? Não tô entendendo. Toma. Ai, ai, nossa. Me combaram aqui, mano. Minha vida foi pela metade do nada. Nossa. Ó, ouro, ouro, ouro. Minhas tochas. Roubaram minhas tochas. Eu tinha dez tochas aqui e a gente foi parar. Por que roubaram suas tochas? Não é possível que roubaram suas tochas, mano. Tem um ladrão entre nós. Não, mano. Você deve ter esquecido. Tá, vamos ver. Ó, deixa eu pegar ferro aqui, ó. Isso, aproveita e já pega ferro. Eu acho que acabou, né? Só tem dois aqui. E aí, aí? Tá, a gente precisa de três ouros e eu já tenho. Então, vambora comprar esse livro e ver o que ele tá dizendo, né? Que eu já tô até curioso pra descobrir. Tomara que ele ensinha a fazer uma torta bem boa, sabe? Que torta? De frango. Se bem que pode ser, né? Aí a gente tem que experimentar a torta e se a gente gostar, a gente ganha o prêmio. Né? Ah, mano, vai ser muito bom. Ia ser muito bom, mano. Então vamos lá, ó. Seu bigodão, parecendo o bigodão do Iago. Toma aqui seu... Toma. Cara, você me respeita, né? Toma aqui seus três ouros que você pediu. Tufi. E o livro está aqui na minha mão, senhor Iago. Vou ler. Tá na mão. Agora é só ação. Tá na mão. Para ganhar o desafio do dia, você terá que fazer duas experiências e me contar o que aconteceu com cada uma delas. Eita, nós. Duas experiências, Iago. Lascou. A primeira, a experiência 1. Faça uma picareta de lã e quebre um bloco de terra no meio da vila. O que aconteceu? Acho que não vai acontecer nada, né? Mas vamos fazer depois, né? Experiência 2. Faça uma picareta de lava e quebre um bloco de terra no meio da vila. O que aconteceu? De lava e de lã. A gente tem que fazer duas picaretas, Iago. De lava e de lã. Que negócio... Tudo com L, né? Engraçado, né? Toma aí o livro para você. Vamos ter que fazer uma picareta de lã. Então, meu amigo, deixa eu pensar. Você pegou ferro, né, na caverna? Tem dois só. Então, vamos deixar esses ferros assando que a gente vai fazer tesoura com eles. E enquanto isso, eu vou pegar madeira para a gente fazer os gravetos, fechou? Então tá. Então eu vou lá para a sua casa e deixar assando. Pode ser? Isso. Dois ferrinhos e a gente faz uma tesoura, né? Isso. Dois ferrinhos aqui, ó. Aí, fechou. Já tá assando. Então, o que mais que a gente precisa? Agora a gente tem que achar ovelha, né? Para poder pegar a lã e montar... Aqui, ovelha aqui, ó. Aí, ó. Guarda essa daí, então. Não deixa ela sair fugindo por aí, não. Eu vou pegar ela pelas costas. Pera aí. Coloca ela na cima da cabeça, Iago. Ah, eu não tô conseguindo. Ela tá muito pesada. Pera aí, pera aí. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Eu já fiz aqui. Deixa eu fazer a tesourinha. Pronto. Agora é só fazer os gravidos aqui para facilitar para a gente. E bora atrás dessa ovelha aí. Tem que ser da mesma cor, se não me engano, né? As lãs. Eu acho que tem que ser toda a mesma cor. Então, tem uma marronzinha ali, ó. Que você ignora, porque tem duas brancas. Vamos nessas aqui, que tem mais ovelha branca do que de outra cor, mano. Ó. Tem o quê? Três. Dois. Duas lãs. Duas lãs. Falta mais. Falta mais. Essa daqui, não. Essa daqui não dá. Tem outra ali. É. Tem aí. Nice. Pronto. Ué, cadê? Cadê a lã? Ué? Ué, não consegui pegar a lã. Sumiu. Cadê a lã, mano? Ó, mas tem aqui. Ó aqui, ó. Quanta ovelha aqui atrás, ó. Caramba, mano. A lã da ovelha desapareceu. Que coisa esquisita. Que estranho, né, mano? Pronto. Agora sim. Agora peguei cinco. Então, mano, você já fez alguma picareta de lã na sua vida? Não. Nunca fiz picareta de lã. Não sabia nem que servia para alguma coisa. Eu também não. E a gente vai ter que quebrar um bloco de terra no meio da vila e contar depois para ele o que que aconteceu, mano. Mas é... Essa é a de lã ou é a de lava? As duas a gente vai ter que fazer isso, né? O livro tá aí com você, se quiser. Se eu não me engano, né? Porque eu posso tá errado também, mas eu acho que... Fechou, Lentão. Então, pera aí, ó. Para ganhar o desafio, faça experiência. Faça uma picareta de lã e quebre qualquer bloco de terra no meio da vila. Ó você errado. Ah, eu falei exatamente isso, mano. Falou não. Você falou pra quebrar um bloco no meio da vila. E o que ele tá falando? Não qualquer bloco. Qualquer bloco de terra. Tem que ser de terra. Você para de... Ó, eu vou quebrar esse aqui então, mano. Esse aqui já tá prontinho aqui pra gente quebrar. Pode ir então. Ai, que susto. Tem um bicho aí. Não, não, não. Você jogou ele aqui, ele vai morrer afogado. Não é nada, ele gosta de nadar. Pronto, agora ele consegue sair se ele quiser, ó. Pronto, seu moço. Pronto, aí. Vai, vai, bora. Tá aí, tá aí. Vai, eu vou quebrar esse negócio aqui, mano. O bicho não vai, mano. Um, dois, três e... Quebrei, 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 quebrei. Cadê, cadê, cadê? Explodir. Não, não aconteceu nada. Você tá vendo alguma coisa diferente? A única coisa que eu tô vendo de diferente é nada. Bom, então eu acho que a primeira é nada. A gente vai ter que falar pra ele isso. A primeira não aconteceu nada. Tem um cara que é doidão, né? Mas eu acho que é normal. Que que é isso, cara? Ah, o cara tá dançando um bagulho, Jackson. Nossa. Agora, Iago, é experiência dois. Mano, a gente precisa fazer uma picareta de lava. Tá, então deixa eu ler, experimento. Faça uma picareta de lava e quebre um bloco de terra no meio da... Mas por que que isso tem que ser um bloco só no meio da viola? Não sei, vai saber, né? Mas aqui, vamos pra caverna e ver se a gente acha ferro. Que tem que fazer balde pra fazer a picareta de lava. Nossa, é verdade. Agora precisa fazer balde, né, mano? Essa caverna aqui tá muito estranha, mano. Vamos ver se não tem uma melhorzinha aqui perto. Tem uma do ladinho aí, ó. Será que essa daqui é melhor? Ó, essa daqui tem ferro. Chega mais, Iago. Vem comigo. Tem ferro e tem aranha também, né, mano? Uh, tá lotado. Tá lotado de gente aqui, mano. Ai! Toma. Não, eu tô no meio deles. Me salva. Você aqui, você entrou no meio da quadrilha, mano. Nossa, tem muito bicho. Nossa, tem bicho aqui pra dar... Iago, nossa, cuidado, eu te acertei, mano. É isso. Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo, mano. Foz, Iago, vai ter que fugir. O negócio aqui tá complicado. Tem um moço batendo em mim, o crone tá batendo em mim. Só, meu, só o... Acho que só o vento que não bate em mim. Coitado, Iago. Fui sem querer. Ó, deixa eu quebrar o pé aqui, meu filho, ó. Pronto. Quebra, quebra, quebra. Um balde a gente já conseguiu. Pra fazer picareta são três baldes de lava, né? São. Então, ó, mais ferro aqui. Vai que me ajudando aí pra gente pegar mais rápido, mano. Ó, eu tenho... Ixi, o que é esse negócio azul aqui? Hum, não sei, ó. Já peguei sete. Ó, então já deu, já deu já, ó. Quanto ferro já deu? Já deu? Bom, pronto, pronto. Já deu pra fazer três baldes. Agora, mano, eu vou fazer outra fornalha pra gente não ter que esperar tanto tempo. Ó, 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 quanto ferro. A gente acha ferro até quando não quer aqui nessa caverna, mano. O negócio aqui tá brabo, tá brabo. Bom, vai, vamos lá então. Já peguei... Nossa, olha, tem quanto ferro embaixo tu, rapaz. Vai pegando então que eu tô indo pra casa pra gente já colocar pra assar e descobrir qual que é esse experimento, o que que acontece agora, né? Que o primeiro não aconteceu nada demais, né, Evo? Não, mas tá facinho, tá facinho. Tá facinho. Agora a gente também vai ter que achar lava, né, pra poder pegar. Nossa, é verdade. Mas pera aí, a gente vai ter que... Nossa, você sabe que vai ter que fazer três baldes de lava, né? Sim, por isso que a gente pegou ferro, né? Você pegou quanto ferro? Ó, tô com uns 14 ferros aqui, mano. Tá, nóis. O que mais a gente tem é ferro. Beleza, mano. Já tem aqui, já tá assando tudo. Agora vamos dar uma olhada pra ver onde que tem um ponço de lava, né? Porque vai precisar de... É. Vamos. Achei, já achei. Eu sou bom. Olha lá, Iago. Olha lá, olha lá. Ah, tô vendo lá no fundo, tô vendo, tô vendo. Lá no fundinho, meu amigo. Suave, suave. Tá tranquilo. Ó, tem até uma fornada de presente pra você aí, ó. Pode ficar. Muito obrigado. Ó, vamos lá então. Eu já tenho aqui cinco, seis. Eu já dá pra fazer dois baldes. Deixa eu fazer aqui. Assim. Pronto, dois baldes. Falta mais umzinho. Um únicozinho. Falta um zoomzinho? Um zoomzinho. O que que seria um zoom? Um zoom é um zoom bi. Só que não tem o zoom a parte do bi, entendeu? Só o zoom. Ah, entendi. Ó, por que que você tá... Por que que você tá batendo em mim? Você tá jogando tranqueira em cima de mim. Eu não quero esse shuriken aí. Esse negócio não serve pra nada. Me respeita, meu. Ó, vamos lá. Bora lá pro poço de lava pra testar essa segunda picareta aí. E, mano, como é uma picareta de lava, eu acho que pode explodir alguma coisa, viu, Viago? Será, mano? Que vai ser a cera. Então, você fica longe que eu vou tentar e aí você... A sorte, a sorte. Vamos ver. Ó, uma, duas, três baldes. Ó, toma aqui. Agora é a sua vez de fazer. Daqui, daqui que eu vou fazer essa picareta, meu mano. Ó, não precisa ir pra casa, não. Vou fazer uma crafting table aqui já pra gente. Pode dar crafting table aí, faz. Pronto. Só manda bala. Vai lá. Tira aqui tudo. Pera aí, tira isso pra cá e... Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Cadê? Picareta de lava. Ô, louco! Ela fica até encantada. Picareta de lava? A bicha é braba, né? Ixi, mano. Então, agora vamos lá. O livro tá falando pra quebrar um bloco de terra perto do meio da vila, não é? No meio da vila. Então, um bloco de terra aqui no meio da vila vai ser esse aqui, ó. Esse foi o escolhido, bloco. Certeza? Acho que sim. Então, vamos lá. Um, dois, três e quebrei. Que que é isso? Iago! Que que é isso? Sai daí, corre, 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 mano. Que isso, que isso, que isso, que isso? Caramba, velho. A vila virou tudo lava. Mano, virou tudo lava. Como? Como assim essa picareta tem um superpoder de transformar tudo em lava? Olha o que tu fez, Croner. Eu nada, eu só segui o desafio do dia, mano. Caraca. E aqui virou obsidian. Pois é. Mano, o cara podia ter avisado a gente, né? Que ia acontecer isso. Que a gente, pelo menos, dava um jeito de proteger a vila. Ô, o cara tá de sacanagem, cara. Eita, nós. Agora vamos falar pra ele, né? O que aconteceu nos dois, nas duas experiências. E ver o que que ele fala pra gente. Agora lascou, né, mano? Seu bigodão. Ó, na primeira experiência, não aconteceu, foi nada. Não é, Iago? A gente só ficou parado. E na segunda, como você pode ver ali, aconteceu uma destruição completa na vila. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Virou tudo. Nossa, mano, olha que tá ficando tudo de lava. Nossa, moço. Então é isso. Que aí? Que que a gente faz agora? Parabéns, você acertou. Agora pode pegar seu prêmio no baú. Acertamos, Iago. Ganhamos desafio. Ganhamos desafio do dia. Pega, pega. Não precisa bater em mim, não, né, mano? Bate em mim. Que isso? Que que é isso? Caraca, pega um pouco aí pra você, vai. Caramba, tem um monte de flecha. Que que será que é? Ó, taquei fogo, mano. Nossa, que isso? Que da hora. Iago, agora... Cuidado, cuidado. Ó. Coloca tocha. Deixa eu pôr a tocha na sua cabeça. Não, para de correr. Ai, tá pegando fogo. Você pegou fogo. Para, Iago. Não, que isso? Mano, chega. Parou. Agora a gente tem que testar todas essas flechas em monstros. Não na gente, né, ô cabeça? Ah, legal. Então, peraí. Tem que ficar mais flecha aqui. Vamos lá, então. Pega o resto aí tudo. E vamos procurar uma caverna lá pra frente. Que a gente testa cada uma dessas flechas. E ver o que a gente conseguiu no desafio, né? Vamos lá, mano. Vamos que vamos, então. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.